Oi pessoal, tudo bem? Esse aqui é mais um post de retrospectiva dos meus 26 anos de carreira. No último eu estava contando para vocês que lá pelo ano 2000, o Matina Suzuki me convidou para desenvolver o portal infantil do IG. Como eu já tinha feito o Zubalandia no SBT, Garrafinha e Flora Encantada na Globo, ele praticamente me deu carta branca para eu decidir o nome que eu quisesse. Só que na época tinha um cachorrinho branco que estava na publicidade do IG, que era um sucesso absoluto. Então eu pensei assim, vou criar o portal filhote do IG. E foi assim que nasceu o IGuinho, que é esse cachorrinho aí. No IGuinho vocês encontram uma série de jogos gratuitos, tirinhas, livros online, as animações de Zuzubalandia, do Gui Estopa, do Brasil Animado. E no próximo post eu vou contar para vocês como o IGuinho virou uma série de animação chamada Gui Estopa e foi para o Cartoon Network em toda a América Latina. Mua!